Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha para a Juju aqui de novo! E hoje nós vamos fazer uma brincadeira super legal! Vocês vão adorar, tenho certeza! Vocês conhecem esse animal aqui? O sapo! Isso mesmo! Qual o tamanho que o sapo faz? Vamos ouvir? Olha só o sapo que vive lá na lagoa! Hoje a ProJuju trouxe para vocês uma brincadeira super legal com um sapinho! É um brinquedo de sapinho! Isso mesmo! Super divertido! Vocês vão adorar! E para realizar essa atividade, nós vamos precisar de folha de papel verde, duas tampinhas de garrafa vermelha ou a cor que vocês tiverem, e cola! Isso mesmo! Vocês vão adorar fazer essa atividade! Vamos lá? E aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Voltei, meus amores. Olha só. O nosso sapinho ficou tão lindo, né? Eu amei o nosso sapinho. Espero que vocês também tenham gostado, tá bom? Hoje o Ju preparou para vocês uma atividade super legal. Peçam para o responsável baixar o PDF que está disponível aqui na descrição desse vídeo. E realizem a atividade com a família de vocês. Um super beijo e até a próxima. Tchau!